Fala galera, vou fazer um sem cortes, sou o Anderson Santos, hoje estou aqui em Vitória, Espírito Santo para gravar uma trilha exclusiva com ela, com a nossa candidata vereadora daqui de Vitória, Cid Lane Amor Boa tarde meu amado, muito obrigado, obrigado pela oportunidade Isso aí, e o sem cortes começa? Agora É uma satisfação estar gravando com você? Muito obrigada, à disposição meu amado Poder mostrar um pouco do seu trabalho para a galera de casa, e mostrar realmente quem é você para as pessoas de casa Sim É isso? E para começar, fala para mim e para eles, quem é Cid Lane Amor? Olá todo mundo, boa tarde, eu sou Cid Lane Amor, tenho 38 anos, nascida e criada no bairro Consolação Tenho três filhos, sou casada, e represento os moradores Muito bem, eu queria saber assim, por que você decidiu se candidatar à vereadora? Olha, eu estou afastado agora, mas eu sou liderança comunitária, e faço parte dos conselhos A pedido de vários moradores, a comunidade em si, me solicitaram essa missão, de vir como candidata à vereadora de Grande Vitória Boa, você é daqui mesmo, do bairro? Sim, sou nascida e criada no bairro Consolação Isso é ótimo, porque tem muitos candidatos que se candidatam, mas nem no bairro, nem o bairro conhece Só está ali por dentro da mídia mesmo Sim, então exatamente, a pedido dos moradores, eu como representante do mesmo, estou vindo como candidata à vereadora Para em si, representar, porque vários candidatos e muitos vereadores atuais não moram nas suas principais residências No caso, nas suas principais comunidades E já pegando o gancho na sua resposta, eu queria saber assim, o que te faz diferente dos outros candidatos? A não me corromper O meu caráter, como já tive várias reuniões com várias pessoas, em vários partidos, o meu foco é esse Eu não me corrompo, eu estou para representar moradores, comunidade, não partido e nem lideranças Quais seriam suas prioridades? A minha prioridade nessa situação é uma área de lazer que tantos necessitamos, que é um dos bairros que não temos Não temos uma área de lazer, não temos academia, não temos nada E nessa pandemia, as nossas crianças estão sofrendo no meio de vias e becos Verdade, concordo com você E como que você vê a comunidade de hoje? Esquecida, totalmente esquecida e abandonada pelos órgãos públicos Antes de começar a gravar, a gente conversou um pouco, né? E você chegou a comentar comigo sobre suas conquistas Você poderia falar também para o pessoal de casa alguma dessas conquistas? Sim, claro! Uma delas são a passarela, juntamente, que eu quero agradecer desde já ao nosso amigo, né? Que é líder comunitário de Bom Fim, João Flávio Eu e ele, juntos, tivemos uma força, uma correria danada para poder obter o que teve hoje Que é a nova passarela Mas faltam alguns acabamentos que a gestão atual também não foi concluída Mas eu aguardo, né? Porque a confiança, a fé das comunidades persiste e insiste Você, além de resolver as demandas da comunidade, você também atende as outras comunidades vizinhas, não é isso? Sim, sim! Deixando bem claro que eu só vou nos bairros onde eu sou convocada, onde eu sou chamada Então, a pedido de vários moradores, eu estou em quase todos os bairros Como, por exemplo, Jesus de Nazaré, bairro Consolação, onde eu me resido, Jaburu, Floresta e etc É até acreditado, né? Vereador bom é aquele vereador que ele é presente na comunidade, né? Sim, concordo plenamente Então, Cigênio, eu queria saber a sua opinião e o que você acha, né? Dos candidatos a vereadores que estarem usando o auxílio emergencial para bancar a campanha Na realidade, eu acho isso um absurdo Porque esse auxílio é para os necessitados Campanha eleitoral tem que ser feita por quem? Pelo partido Ou seja, isso faz parte para as comunidades, para as famílias carentes Eu não aceito Isso não me representa Eu queria chamar a atenção, tem até um assunto que está em alta, né? Que é sobre feminicídio Eu queria saber o que você acha desse assunto, Tony? É, meu amigo Esse assunto é muito complicado e muito delicado A cada um minuto, uma mulher é espancada Ela é humilhada Ou seja, para mim, na minha posição Basta violência contra a mulher Mulher não merece apanhar Mulher, ou seja, qualquer situação Seja mulher ou homem Exige respeito, amor ao próximo Então, não me representa, feminicídio Esses bandos de covardes E aí, para finalizar, eu queria saber o seguinte O que você pretende fazer assim que você ser eleita? Qual vai ser o seu primeiro passo? Sim, essa é uma preocupação constante com a comunidade A primeira, que eu me comprometo de continuar no meu lugar Onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu quero morrer A segunda, a prioridade é a área de lazer Nós não temos a área de lazer, né? Em seguida, o empoderamento feminino Para as mulheres terem o seu acolhimento Tanto psicológico, tanto no empreendedorismo Ou seja, vamos avançar Essa é a nossa hora A voz da mulher Da mulher periférica Da mulher da cidade Então, gente, dele, agradeço a sua entrevista Muito obrigado e me coloco à disposição Sua e de toda a equipe Obrigado, meu nome é Cid Lênia Mão 55444 A voz da comunidade periférica Renova, inova e bem É isso aí, valeu Dia 15 de novembro eu voto Cid Lênia Mão Dia 15 de novembro eu voto Cid Lênia Mão Dia 15 de novembro eu voto Cid Lênia Mão Eu sei que eu vou votar em Cid Lênia Mão Dia 15 de novembro eu voto Cid Lênia Mão 55444 é a solução Dia 15 de novembro eu voto Cid Lênia Mão 55444 é a solução Eu voto em quem consegue resolver qualquer problema É hora de renovar e acabar com os esquemas Assim por...